É isso aí manos, de volta ao canal FIFA Trade Channel Pessoal, presta atenção nesse raciocínio aqui ó, pra vocês ficarem milionários agora Hoje no Youth Made Team, tá? Ainda no FIFA 23 Mas estamos ó, rumo ao que ó, EA Sports FC 24 Tá? Então eu te espero aqui no canal Se você não é inscrito mano, tenta inscrito aqui agora Se você é o melhor e mais completo canal de trade gratuito Do seu FIFA 23 e EA Sports FC Tá bom? Então ó, já vê se você inscrito Se não, já vai se inscrevendo aí, deixa seu like, gostei e joinha Que está fazendo a sua vida meu amigo Vamos lucrar agora neste FIFA e logo mais no EA Sports FC 24 Meu amigo, presta atenção nesse raciocínio Ninguém vai te ensinar isso aqui de forma gratuita Vai te cobrar grupo de trade Não entra nessa meu querido É, não posso falar pra não entrar né Mas você tem que ter discernimento cara Aqui estamos com 90 mil inscritos Faltam 10 mil pra gente chegar nos 100 mil inscritos Nunca cobramos nada de ninguém, nem um centavo, tá? Então já sabe que 90 mil pessoas dá credibilidade aqui pra nós Então por isso que eu falo que é o melhor e mais completo canal de trade Ó, tá vendo isso aqui pessoal? Se nós fizermos um filtro aqui ó Vamos lá, vamos fazer um filtro aqui ó Vocês vão ver pessoal ó, 13, 14 mil Se estiver próximo dos 50 minutos pessoal, tá saindo 14 mil Dá uma olhada mano, 58, 59, tá? Embora tenha linhas Tem algumas linhas aqui que estão sendo até mais barato 13 mil e tal Se nós pesquisarmos aqui, ele vai sair Mas tudo lá pessoal ó, tudo dentro dos 50 minutinhos Dá uma olhada ó Então o que que nós podemos fazer aqui? Façam teste antes, tá bom? Mas o que que dá pra gente testar aqui? Pessoal, se nós comprarmos então Ó, porque 12 não vai ter Lógico vai aparecer ó, mas se você for comprar aqui ó Já foi, tá? Então, 12 mil rapidamente comprou Ó, tá vendo aqui ó, um 8, 4 mano Sai na 11 Se tiver agilidade você compra, tá? Se tiver algum outro método de compra Dá pra comprar Porém, qual é o nosso raciocínio pra comprar no manual mesmo Aqui no console? Cara, se tá saindo aqui ó Vou subir aqui pra 15 agora, tá? Vamos ver se tá dentro dos 50 minutos Opa, 58, tá vendendo a 15 aqui Como é que eu sei pessoal? Uma carta 8, 1 aqui da Ucrânia Vamos ver se tem Ele vai ter uns 15 mil coins aqui Depois dos 30, 40 minutos Vamos dar uma olhada Ó, 35, ó Dá uma olhada 35 na cliente Opa, 17 Opa, passou dos 30 minutos Agora deve ter umas de 15 aqui Vamos dar uma olhada 17, ó Olha aqui ainda não, hein Ó, dá uma olhada aqui ó Opa, 16 Tranquilo, ó Caiu aqui o 14, ó Se li, ó Aqui ó Só que ó Já compraram Tá? Então, 14 já compraram 15 já compraram Porém, o que eu falei Depois dos 30 minutos Vão aparecer algumas Eu posso até voltar aqui E ir pra frente Pra ver se as 16 também Vão ser vendidas Logo vende, tá? Mas ó As 14, 15 Tudo vende Aqui ó Dá uma olhada 14, tá? Então o que que dá pra gente fazer aqui Pessoal E notem Que ele saiu aqui barato Mano Raciocínio Simples, tá? Bem didático, ó Dá pra gente fazer isso aqui Pessoal Baixa aqui, ó Vamos tentar comprar Pra vender uma diferença De 2 mil coins Independente da carta Qualquer team of the week Qualquer carta especial Da seleção de semana Tá saindo aqui 13,250 Dá pra comprar muito Pra vender no mínimo 2 mil coins a mais Então, ó Vamos tentar comprar 13,250 Pra vender 15,250 Mano Façam os testes Antes Faça com uma Com duas cartas Pra vocês não terem prejuízo Estou mostrando aqui Numa terça Já é a tarde Já, né? Deixa eu dar uma olhada Aqui Ó 14 horas e 31 minutos Tá? 2 e 31 Horário de Brasília Brasil Terça-feira Tá? Está dando certo Independente da plataforma Xbox Playstation Qualquer uma Dá certo Faça um teste antes Eu não sei se tá pegando Num sábado Ou daqui um mês 2, 2, não sei Faça um teste antes Tá? Mas é Imprescindível Que você esteja inscrito Aqui no canal Pra não perder Os nossos próximos vídeos Mais atuais De trade Pra você conseguir Subir suas coins Tá? Então, ó Pessoal Nós vamos fazer um macete Aqui, ó Vamos colocar aqui, ó É 13 mil aqui Tá? Porque a gente vai tentar Afunilar Afunilar cada vez mais O nosso filtro Tá? Se eu deixar no aberto Aqui Vem muita carta 11, 12 Isso vai te impactar Na sua compra Eu quero que sua compra Seja mais assertiva possível Então, pessoal, ó 13 aqui 13, 250 aqui Ou 12, 750 aqui E 13 aqui Pra comprar por 13 Perfeito? E ela aparece E ela aparece Pessoal Você vem aqui Sempre atualizando Dá uma atualizada Dá pra você comprar Pessoal Como é que você vai comprar? Ah, não dá Vou provar pra vocês Que é possível Eu tenho já Compras realizadas E vendas realizadas Vou provar pra vocês Dá uma olhada aqui Pessoal 12 minutos atrás Tá vendo? 12 minutos 13 minutos atrás Fiz na sequência Tá? Então aqui, pessoal Ó Ó Olho vivo Olho esperto O que tem Vzinho Tá? Verificado Verdinho É que eu comprei Tá bom? É só que eu faço Muito rápido Aqui Dá uma olhada Pessoal Então aqui é um clipezinho Já feito agora 12, 3 minutos atrás Aqui Tô lá No mesmo filtro Que eu mostrei pra vocês Mesmo filtro Ó 13 Comprei uma Tá? E vamos na outra Ó Aqui não deu Pula com o botão de cima Aqui ó Pula pra outra tela Ó Vou pular pra outra tela Tá? Ó Fui Pra outra tela Esquece aqui das demais Ó Comprei uma 8,3 13 mil Tá vendo? Mesma coisa Pessoal Vou te mostrar O outro clipezinho Aqui ó O outro clipezinho Aqui ó Muito fácil E rápido de fazer Claro que algumas Ou outras Você vai perder Mas outras Muitas tantas Você vai comprar Ó lá 13 mil Tô no filtro De 13,250 Tá? Então vamos lá Ó lá Vamos ver se eu vou comprar Essa aqui Claro que não Eu vou pra outra tela Tá? Não deu pra comprar Aqui Pula de tela Tá vendo? Esquece as demais E pula E aí vem comprando Ó Não Vai pra próxima Aqui ó Ó Já deu pra comprar Tá vendo? Ó Vamos pra próxima Aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar mais uma Aqui ó Vou pra próxima tela Agora Dei uma atualizada Aqui ó Nem saio pra atualizar Eu atualizo dentro mesmo Pulo de tela E vou pra mais uma compra Aqui pessoal Ó lá ó Tá vendo? Ó Já deu Tá? Então muito fácil Rápido de fazer Qual é o macete? Ó Você vem aqui ó Coloca 15 milhões Vai baixando Aqui você nivela Por quanto você quer Então eu quero aqui ó 13 É No máximo né De compre já 13,250 Ou 13 mil Então vai aparecer Cartas de 13 E 13,250 Tô bem didático Pra vocês A cada venda Desconto é 5% Falar nisso Tá? Um pessoal que não manja muito Aí Ó Pesquisou Pessoal Vai aparecer Vamos ver aqui Se a gente consegue comprar Ó Lógico que você não vai Você já pula aqui ó Ó lá Já vendeu o caro Tá lá Vamos ver o que a gente já vendeu Pessoal ó Ó Pula de tela Pula de tela Ó Aqui não deu Porque tá na última Tá? Não atualizada Ó O que você vai atualizar? Pesquisa Volta Pula de tela Pula de tela Pula Aqui ó Tá? Ó Aqui Aqui Pula uma carta ou outra Tá? Se você perder Atualiza Volta Pula de tela No botão de cima E já vem atualizando Ó Tá nos 59 Já vem comprando aqui Ó Tá vendo? Ó Muito fácil Ó Vamos fazer o seguinte Vocês viram no clipe lá Que eu comprei Tem comprada Tem vendida Vamos ver as vendas Aqui ó Vendi mais uma Tá? Por que? Tem 6 Mas porque eu vendi mais uma Vendi 3 agora Tá pessoal? Ó Então essa daqui ó 183 Vendeu 16 16 Essa 15 750 Mano Comprada 13 250 Tá? No máximo 13 250 13 E 13 250 Tá? Aqui Trade de ontem Ou seja Vídeo anterior Resultado pra vocês Tá? Nem postei no Insta Lá No Instagram Fala nisso pessoal Pra vocês Ó Adiciona lá no Whatsapp Ó Primeira linha aqui Ó Whatsapp Adiciona lá Fifa Trade Channel Tá? Manda lá um ADD pra mim Que eu adiciono vocês Tá? Terceira linha aqui Pessoal Nosso Instagram Entra lá Que eu tô postando direto Tá? Novidades do EA Sports FC Vale a pena você conferir Outra coisa Investimentos ainda Aqui pro FIFA 23 Então entra lá E resultados Né? Isso aqui ó Geralmente eu posto lá Não postei Tô mostrando pra vocês Aqui agora Tá? Ó Vou até limpar aqui Só que é do trade anterior Quer saber como faz isso aqui? Tem que pegar o Vídeo anterior Tá bom? Pessoal ó Deixei os 3 Que eu vendi agora Aqui ó Gian aqui convidando ali Daqui a pouco a gente se fala Mano ó Top demais Tá? Vamos fazer o seguinte Ó Bom Vendemos 3 lá Eu vou aqui ó Pessoal Só pra mostrar pra vocês As compras que eu fiz agora Tá? 15 minutos atrás No máximo Aqui ó Vamos fazer o seguinte Ó Ó Todas aqui ó Então por quanto Pessoal Mano ó Uma 8 4 Se liga Uma 8 4 13 mil E eu mandei um monte Pro meu clube lá Eu tenho algumas no clube Uma 8 4 Pessoal ó Tão dando lance Esquece Lance baixo aqui Ó 20 mil Esquece Isso aqui lance Isso aqui esquece Tá? É Vamos ver quanto que ela tá vendendo Mano ó Dá uma olhada 21 20 19 Tá? Eu vendo a 18 16 aqui ó Uma 8 4 dela Vamos dar uma olhada Não tem nenhuma 18 Bom Agora subiu Tá ó 30 minutos Agora sim ó Apareceu uma ou outra Aqui ó Vamos fazer o seguinte Tem 16 Vou voltar aqui Ela não vendeu ainda Tá vendo ó 16 Então 16 tá vendendo Porque ela é 16 E 500 16 16 750 É isso mesmo ó 16 não tem nenhuma Então ó Se eu lançar 16 Essa carta aqui Ela vai vender Tá ó Tem uma aqui nos 30 minutos Não sei se ainda ela tá aqui Tá? Eu posso até tentar Tentar comprar Mas nem sei se ela ainda está lá Deixa eu ver aqui ó 15 lá Poderia dar um lance lá Só pra ver Vamos ver se tem alguma 16 Com lance baixo aqui Pelo menos fazer um teste aqui Tá? Mas opa Ah não Essa aqui não 15 ali Beleza Vamos ver se tem mais barato que 16 Por enquanto não achei Se tiver aqui Ó 15 Opa Já tem umas de 15 ali Beleza Tranquilo Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Opa Bom Tem de 15 aqui Por enquanto Estamos no lucro Porque compramos a 16 Tá? Opa Compramos a 13 Então vamos lançar aqui Por 15 Tá? Lógico que ela vai vender Porque é uma 8.4 Tá barato Tá? Muito barato Aqui ó Tá vendo? Acabou de ser uma de 15 aqui Vamos tentar dar esse lance aqui Claro que o pessoal já vai comprar Por isso que eu vou dar esse lance aqui O pessoal vai comprar por 15 Ela tá? Eu dei o lance Mas o pessoal vai tirar o lance Por que? Ela não está 15 Só tem uma só Beleza? Mano Eu vou lançar aqui ó A minha ó 13, 14, 15 Tá top Pra mim Já vai dar pra vender Ó mas ele deu um lance naquela Por 14 Caramba Aqui 15 Ela vai vender Eu só dei um lance Pra ver se ela já tinha sido vendida Tá? Mas aqui ó Vamos ver se aqui Pessoal ó 19 Tranquilo 19, 19, 19 Opa 18 Vamos ver aqui 18 Essa aqui Acho que dá pra vender Aqui uns 16 Ó com 30 minutos Ela consegue vender 16, 17 Tá? Depois dos 40 minutos Vamos ver se demora um pouquinho Ó tem uma de 15 aqui ó Mas logo Logo ela vai vender Tá? Ó 16, 15 ali E já foi Mano Vou fazer o seguinte aqui Pessoal ó Também vou colocar 13, 14, 15 250 Tá? Sei que vende Ó Todas eu vou colocar isso aqui Uma diferença aqui ó Pessoal ó De 2 mil coins Tá vendo? Ó Mesma coisa essa daqui ó Mesmo raciocínio Ó lá ó Não tem nenhum lance mais baixo Se eu der um lance aqui ó Eles vão tirar Por que? 11 você não consegue comprar essa carta Nunca no lance Pessoal vai tirar Esse lance aí Tá? E no compre pessoal Vendendo a 15 também Então ó 13, 14, 15 250 Vou colocar todas 15, 250 Pra gente não perder tempo É uma diferença aqui De 2 mil coins 2 mil e alguma coisa 13, 14, 15 Fechado Vai 13, 14, 15 Vamos ver mais uma aqui ó Opa 13, 14 Opa agora ó 13, 250 15, 250 Tá? Desconta 5% a cada venda 13, 15 Fechado Tá? Tranquilo? Diferença de 2 mil coins Não são todas Tá? Que você vai vender por 15 Claro Você vai vender algumas um pouco mais caras Outras um pouco mais baratas Dependendo aí De quanto você vai pagar nelas Você pode tentar comprar por 12 E aí você consegue vender facilmente Aí por 14 Tá? Mas aí vai depender Do preço que você pagar Ah, então eu posso comprar 14 Vender a 16 Cara, é um pouco arriscado Tá? Tô comprando no máximo até 13 Porque as cartas Do time da semana Estão pedindo esse valor Tá? Se você colocar um pouco mais caro Aí pode ser que ela não esteja Naquele valor Lá que você tá colocando pra vender Posso comprar 15 Vender 16 17 mil coins Não 17 Tem algumas lá Que valem até 18 Mais uma 8 1 Um pouco difícil Neste momento Ser comprada Ela pode ser comprada Um pouco mais pra frente Quanto mais limpa tiver Melhor Só que tá saindo bastante Carta no mercado aí Tem que tomar um certo cuidado Tá bom? Então pessoal Ó Eu acho que já Deixa eu ver aqui ó Tiraram o lance Deixa eu ver aqui Se tiraram aquela Ou compraram por 15 Né? Tiraram o lance Tá vendo? Colocaram 14 Nela aqui ó Pra você ter uma ideia Tá? 14 Ó Então a gente já sabe Que 15 pelo menos Tá sendo Tá sendo É Elegível Essa compra Aqui pessoal ó Não tiraram ainda Mas vão tirar Porque vão comprar Por 15 Essa carta aqui Tá? Normal Vão comprar Então aqui pessoal Vocês já viram Que pelo menos 3 já vendemos Porém não foi Nesse vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou postar O resultado Disso aqui Lá no Instagram Pode ser? Pra você ter uma ideia É Que ela tá É Rentável Eu vou tentar Fazer uma compra Aqui agora Pra ver se a gente Consegue Tá? Então vou colocar Aqui ó 13 E 13 Beleza Vamos tentar Comprar pelo menos Uma aqui agora Tá? Só pra gente ver Que tá na Pro Tá vendo? Vamos aqui ó Só pra você ver Que a concorrência Tá boa Aqui ó Ó Uma 8.4 Não vai dar pra comprar Vamos tentar mudar De tela Aqui ó E o mercado Tá até pesado Hoje aqui Vamos ver se a gente consegue Ó Opa Vamos ver aqui Ó Ó Deu pra comprar Uma 13 Deixa eu ver Ó Deu Tá vendo? Tá bem pesadinho Aqui Tá demorando Aqui Mas ó Já deu pra comprar Uma aqui Na cara De vocês Vamos ver se a gente consegue Comprar mais uma Aqui Vai Ó 8.3 Será que deu? Ó Tá vendo? Já deu pra comprar Mais uma Deixa eu ver Essa aqui já não vai dar Né? Ó Essa já não deu Tá vendo? Se você fizer Tiver agilidade Já deu pra comprar Mais uma Aqui ó 13 15 já dá pra vender Deixa eu ver aqui ó Ó Tão dando um lance De 11 aqui Deixa eu ver se tem Alguma de 15 Pelo menos aqui ó Já que eu comprei Por 13 Tá? Tem que estar Acima dos 30 minutos Se aparecer aqui Acima dos 30 Tá ótimo Por quê? Não pode aparecer Menos Porque se aparecer 15 lá embaixo Tá? Não compre Menos É ruim Porque eu comprei Por 13 E não compraram Nenhuma 15 Abaixo dos 30 Mas como aqui Não apareceu Eu já sei que Pelo menos 15 Se aparecer Acima dos 30 Aqui Em 30 minutos Eu consigo Vender Tá? Então ó Mas ó Nem tem nenhuma Por enquanto ó Já tá nos 40 Apareceu agora Nos 41 Olha lá Tá vendo ó Nos 41 Então eu consigo Pelo menos Lançar 15 E vai demorar Uns 30 minutos Pra vender Mas vai vender Tá bom? Então ó 13 Comprei duas Aqui já Facilmente Faça um teste Faça a mesma coisa Aqui Tá? E lança lá 13 Vou lançar 15 Vou lançar 15 Nessa daqui Tá bom? A diferença de 2 mil coins Mais um 13 14 15 Tem mais uma Aqui Olha lá 13 14 15 Beleza Pessoal Tem que fazer Teste antes Tá? Pra ver Se vocês vão Conseguir vender Ou não Se não vender Deixa quieto Esse trade Tá? Porque as vezes Já passou Já vendeu Aqui ó Vou entrar Pra vocês verem Ó Vamos ver O que que vendeu Tá? Então aqui ó Foi uma dessas Daqui ó Tá vendo? Uma dessas aqui Ó Tá? Vai chegando aqui Próximo dos 30 Pessoal É que aqui Eu lancei um pouco Mais caro Tá? Mas ó Vai chegando Próximo dos Dos 30 Ó lá Vai vendendo Essas aqui Ó Tá vendo? É que o mercado Tá meio zoadinho Tá vendo? A pesquisa Ó 40 Ainda não Mas chegando Próximo dos 30 Lá vai vender Ó Essa daqui Vai vender Tá? Quando tiver 30 minutos Lá embaixo Ó No máximo 25 minutos Já vai tá vendido Tá? Aqui também Pessoal 15 15 Todas ó Praticamente Todas de 15 Vai vender logo Tá? Em 30 minutos As demais também Mas acompanha No Instagram Que eu vou tentar Fazer um clipezinho Das vendas aqui E lançar lá Tá bom? Tranquilo? Beleza? Top demais? Bom Eu espero que vocês Tenham compreendido Esse trade Se não Vai acompanhando O canal E com certeza Eu vou postar Mais dicas Aqui pra vocês Ó Não esqueça Ó Deixa sua inscrição Aqui no canal Seu like É importantíssimo Novamente Meu WhatsApp Na tela Aí Depois você volta E depois você volta Pausa a tela E tamo junto Abraço Tchau Valeu Obrigado por assistir O vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam Clicar E assistir Também Que são Trade 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 Vamos lá Vamos lucrar Nesse Yudem Até o próximo vídeo